Oi pessoal, tudo bom? A gente vai trazer aqui hoje uma dica super importante, está relacionado com a alotropia do carbono. Vê bem, o que é a alotropia? A alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Por exemplo, o carbono ele forma grafite, diamante, fulereno, grafeno, são substâncias simples distintas entre si. Substância simples é aquela formada por um único elemento. Então, por que a gente tem tanta importância na alotropia do carbono? É porque grafite e grafeno são condutores de corrente elétrica, já o carbono diamante não. E olha que coisa importante, o grafeno tem propriedades extremamente interessantes. Ele é um maravilhoso condutor de corrente elétrica. E aí muita gente pergunta, qual é a diferença entre a estrutura do grafeno, do diamante e do grafite? Olha bem pessoal, grafite, diamante e grafeno são alotropos por estrutura dele que é formada. A gente chama também da hibridação deles. Para você ter uma ideia, o grafeno que eu vou falar agora, ele tem uma ligaçãozinha dupla. Então, ele tem um carbono SP2. Já o carbono diamante, ele é tetraédrico. Ele tem a hibridação dele SP3. Logo pessoal, o diamante não conduz corrente elétrica. Já o grafite e o grafeno, que tem hibridação SP2, são ótimos condutores de corrente elétrica. Lembrando, olha bem, o grafeno tem propriedades espetaculares. Ele é mais resistente que o aço. Ele é o melhor condutor de corrente elétrica que a gente conhece atualmente. O grafeno, ele é usado desde sapato, tênis e chuteira, até pessoal, material para carro, nave espacial. Ele é extremamente útil e é um material muito, muito importante para a indústria atual. Então, a dica de hoje fica essa. Alotropia. Os alótropos. É quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o mesmo elemento, formando mais de uma substância simples, diferente. Eu queria falar também de uma pergunta mais comum. Guga, qual a diferença de alótropo para isótopo? Pessoal, isótopo é quando átomos têm o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Átomos. Então, eu tenho carbono de número atômico 6, massa 12. Mas eu também tenho carbono de número atômico 6 e número de massa 13. Mas veja bem, se o isótopo, ele tem o quê? O mesmo número de prótons, ele tem a mesma identidade. Então, eles são elementos iguais, né? Átomos iguais. Então, isotopia é um conceito, quase não saía, para átomo. A alotropia é para substância. É quando o elemento químico forma mais de uma substância simples, diferente. Legal? Espero que vocês tenham entendido isso direitinho, que vai ajudar. Beijão! Beijão!